Uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal é, se esse ou aquele determinado produto bancário seria um bom investimento? As pessoas querem saber se o CDB, o CDI, os fundos de investimento, o Tesouro Direto, se eles são bons investimentos. Então eu vou te explicar agora em cinco minutos tudo sobre investimentos que você precisa saber para você entender definitivamente como aplicar o seu dinheiro num único lugar seguro e altamente rentável que existe. Para que você possa entender tudo sobre investimentos, eu vou te contar o que o meu avô me ensinou sobre dinheiro que serve de lição para mim até hoje. Meu avô era português, ele chegou no Brasil em 1917 apenas com o curso primário e quando faleceu em 1980 tinha muitos imóveis e ações de grandes empresas. Eu mesmo nunca herdei absolutamente nada desse dinheiro, que a geração anterior a mim cuidou de destruir tudo com brigas de inventário e má administração. Mas eu que nunca me conformei em ter tido um avô rico, mas os pais pobres, eu sempre acreditei que poderia reconstruir o que o meu avô tinha conseguido na vida. E a grande e simples lição que o meu avô rico e português me deu sobre investimentos foi, investimento só existe em tijolo. Isso mesmo, tijolo. Ele dizia que podem vir guerras, trocar governos, mas os investimentos sólidos nunca correm risco e são os mais rentáveis. Depois ele me explicou que tijolo significava investir em qualquer coisa sólida, tipo tijolo. Pode ser ouro, prata, terreno, imóvel, coisa sólida, palpável. E nisso se incluem empresas, negócios e também suas ações nas bolsas de valores. E não produtos financeiros abstratos e impalpáveis. É claro que você precisa saber escolher os seus investimentos. O melhor terreno, o melhor imóvel ou a melhor empresa para investir as suas ações. Eu levei muitos anos para entender exatamente essa lição. Às vezes eu perguntava para os meus pais, como investir dinheiro? E eles diziam, quando você tiver dinheiro, você vai no gerente do banco e pergunta para ele. Em um belo dia decidido, eu fui até o meu gerente determinado a aprender tudo sobre investimentos. Levei um caderninho e comecei a anotar tudo o que eles diziam e chegava em casa, eu ia no site do banco checar todas as informações para avaliar tudo o que me disseram e tentar descobrir o que seria um bom investimento. Depois de analisar muito, cheguei à conclusão do que a maioria das pessoas já sabe. Seja qual for o chamado investimento de banco, as rentabilidades são muito pequenas. E para eu enriquecer desse jeito, mesmo que eu investisse nessas coisas a vida inteira, eu ia morrer velho e nunca ia ver o meu dinheiro crescer o bastante para um dia ser rico. Insatisfeito, eu resolvi correr outros bancos, me lembro que na época eu abri conta em 5 grandes bancos, determinado a conhecer todos os produtos bancários deles e analisar um por um para ver qual seria o melhor lugar para tirar meu pobre dinheirinho da poupança e investir ele melhor. Foi quando depois de toda essa maratona, checando toda aquela sopa de letrinhas dos produtos bancários, os CDBs, os CDIs, os LCIs, os LCAs, os fundos disso, fundos daquilo, todos com nomes chiquérrimos e sofisticados tipo Premium, Gold, Magnum, Titanium, Multimercado e por aí vai. Nisso eu já tinha checado também o Tesouro Direto e a tal da Previdência Privada. E vocês sabem o que nessa maratona incansável eu descobri? E me serve de lição até hoje e vai servir de lição para você também para sempre, que todos os produtos bancários, todos os títulos de governo, como o Tesouro Direto, todos os produtos de previdência privada, todos, absolutamente todos, são indexados, ou seja, são corrigidos por taxas como a Selic ou o CDI, que nada mais são do que taxas para acompanhar a inflação. Ora, se o índice de correção de todos esses ditos investimentos são corrigidos por taxas e refletem apenas a inflação, eles nunca crescem, eles apenas são compensações das perdas da inflação. Alguns deles chegam a render apenas percentuais do CDI, não chegando nem a acompanhar a própria inflação. E se você considerar que a inflação oficial, a que regula essas taxas, é sempre inferior à inflação real do supermercado, do preço da gasolina, dos imóveis, etc., então você não ganha realmente nada colocando dinheiro nesses produtos. De acordo com o milionário da Bolsa de Valores, Luiz Barsi Filho, ele diz que colocar dinheiro na renda fixa não é uma renda fixa, mas uma perda fixa. Escute dele mesmo o que eu estou dizendo, eu vou colocar o vídeo dele aqui agora, para você ver que tudo o que eu aprendi com as minhas extenuantes pesquisas, nas minhas maratonas pelos bancos, tem sido tudo confirmado por este sábio homem que fez uma das maiores fortunas do Brasil, apenas com bons investimentos do seu salário durante anos e não foi em banco. Escuta só o que ele tem a dizer, não sou eu, Marcelo, que está falando, é o Luiz Barsi Filho, bilionário da Bolsa de Valores brasileira. Então, eu costumo dizer o seguinte, o cidadão que deposita os seus recursos naquilo que a gente interpreta como renda fixa, é isso? Se ele deposita o seu recurso na poupança, ou então numa outra aplicação qualquer, CDI, enfim, LCA, LCI, e ele recebe 8% no final do ano, e o seu poder de compra, ele se deteriorou mais de 20%, então com todo o respeito, você não aplicou na renda fixa, você aplicou numa perda fixa, essa que é a realidade. Então, o que acontece? As ações, através desta avaliação, desta análise, vocês têm a possibilidade de participar somente com a percepção dos dividendos de percentuais muito superiores àqueles que a renda fixa proporciona. Em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, o universo de aplicadores em mercado de valores de segmento acionário é muito grande. Por quê? Nós temos aqui no país, por exemplo, empresas que seguidamente, anualmente, distribuem dividendos, cujo percentual em relação ao preço que se pagou é superior a 15%, 16%. Então, um cidadão que compra uma caderneta de poupança, que vai e aplica numa caderneta de poupança, com toda sinceridade, no meu modo de entender, ele tem aplicação não numa renda fixa, e sim numa perda fixa. Porque a inflação é muito superior àquilo que a caderneta de poupança te proporciona. E aplicando numa ação, você tem o quê? Você tem até a possibilidade de ganhar mais do que essas aplicações em fundos e outras mais, como na poupança, ao mesmo tempo que você tem a possibilidade do quê? De uma valorização da ação, caso a empresa se desenvolva, caso a empresa tenha mais resultados. Isso é uma carteira que objetiva exclusivamente o resultado, vindo dos dividendos e dos juros sobre capital próprio. Comprar ações, você não corre risco nenhum. Você tem a garantia da distribuição de um dividendo. Portanto, quando eu comparei os ensinamentos do meu avô com tudo o que tinha aprendido na minha peregrinação pelos bancos, somado à confirmação, saída da boca do Luiz Barsi, um exemplo de investidor a ser seguido, eu cheguei à seguinte conclusão, e aqui as palavras são minhas, para vocês nunca mais esquecerem, produtos bancários, diferente de investimentos em coisas sólidas, como o meu avô ensinou, são criações financeiras com nomes pomposos para impressionar pessoas que não entendem de investimento, a pensarem que estão investindo dinheiro quando na verdade não estão. Essas criações financeiras abstratas e intangíveis que não são sólidas, beiram o absurdo. Suas rentabilidades chegam a ser obscenas. Uma verdadeira ofensa a quem tem um mínimo de inteligência. Isso faz um grande mal a um país, a nação, ao Brasil. Pessoas honestas que trabalham duro e não conseguem investir o seu suado dinheiro de uma forma digna. E essas criações financeiras, coisas feitas para impressionar o público mal informado, em oposição aos verdadeiros investimentos que são as coisas sólidas, esses produtos bancários, essas criações obscenas, eu chamo de produtos financeiros artificiais ou ficções financeiras. Anotem esses termos para vocês nunca esquecerem. Nunca aplique seu dinheiro em produtos financeiros artificiais ou em ficções financeiras intangíveis. Eu acredito que eu deva ser a primeira pessoa a estar chamando esses produtos bancários de produtos artificiais ou ficções financeiras. E eu acho que essa é a melhor forma de você entender a diferença entre investimentos de verdade, investimentos sólidos e as ditas aplicações bancárias artificiais. Meu avô e o Luiz Barsi Filho é que estavam certos. Meu avô deixou muitos imóveis e ações de empresas que naquela época eram certificados impressos em papel, nominais ou ao portador, que as pessoas guardavam nos cofres. Hoje a Bovespa organiza isso tudo de forma eletrônica. Outras duas coisas que o Luiz Barsi Filho sempre fala é que quando o ex-presidente Fernando Collor confiscou o dinheiro do povo que estava nos bancos e na poupança, ele não conseguiu mexer nas ações de quem tinha investimentos na Bolsa de Valores. Muita gente se desesperou naquela época. Pessoas morreram do coração, com o susto de perderem tudo. Alguns tiraram a própria vida por se verem de repente sem nenhum dinheiro, mas quem tinha dinheiro na Bolsa não perdeu nada. E o Luiz Barsi Filho ainda diz mais. Ele diz que é impossível perder dinheiro na Bolsa de Valores investindo em boas empresas desde que você saiba investir e saiba escolher boas empresas. Então resumindo tudo que eu aprendi com o meu avô, com o Luiz Barsi Filho, com as minhas peregrinações pelos bancos e com a minha independência financeira conquistada na Bolsa de Valores, a lição é a seguinte. São sete os pontos que você não pode esquecer para aprender as lições mais importantes e básicas sobre investimentos. Primeiro, investimento somente investe em coisas sólidas. Imóveis, terrenos, empreendimentos, ações de boas empresas ou metais como ouro. Segundo, produtos financeiros bancários são produtos financeiros artificiais, impalpáveis, intangíveis. São ficções financeiras criadas para parecerem uma coisa que não são, eles não são investimentos, eles mal conseguem ser compensações das perdas da inflação. Desconfie do seu gerente de banco, desconfie de corretores que ganham comissões sobre esses produtos. Desconfie de supostos educadores financeiros que disserem que é possível enriquecer com esses produtos. Quem está enriquecendo são eles com o patrocínio que eles recebem das instituições financeiras. Preste atenção nisso quando andar por aí pela internet. Terceiro, imóveis e a Bolsa de Valores são os únicos bons e seguros investimentos rentáveis que existem. Apesar do ouro ser sólido, ele não gera renda nem dividendos. São mais um seguro-catástrofe, uma opção de diversificação para quem já está bem protegido investindo em imóveis e em ações de boas empresas. Quarto, é possível que um leigo aprenda de forma fácil e segura a investir na Bolsa de Valores. O curso comoenriquecernabolsa.com.br, por exemplo, tem formado milhares de investidores que não sabiam nada sobre investimentos e que dão seus testemunhos pessoais em vídeo na página do curso confirmando o que eu tenho dito e falando da transformação para melhor que esses conhecimentos têm feito em suas vidas financeiras. Quinto, hoje é possível saber quais são as boas empresas da Bolsa de Valores para se investir seguindo o Guia de Ações da Bolsa de Valores brasileira no site www.guiadeações.com.br. Sexto, é possível investir na Bolsa além de ações de empresas, mas também em imóveis. Os fundos imobiliários que também são negociados em Bolsa de Valores com quantias pequenas a partir de 100, 200 ou 300 reais por mês. Sétimo e último, é possível nós nos libertarmos da escravidão financeira imposta pelo sistema financeiro bancário, imposta por seus produtos bancários artificiais, aprendendo a investir direito, aprendendo a fazer o dinheiro trabalhar para você. Aprenda com Luiz Barsi Filho, aprenda com as lições do meu avô, aprenda com o conselho de quem, há cerca de dez anos atrás, vivia com o nome do Serasa e com apenas seis anos de Bolsa de Valores, conquistei a minha independência financeira. Reescreva a história da sua vida financeira, entendendo como o sistema financeiro funciona, aprendendo a investir direito e tenha uma vida e uma aposentadoria digna do suor do seu trabalho. Eu sou Marcelo Veiga, bacharel em Direito, jornalista, consultor financeiro graduado pela Fundação Getúlio Vargas, autor dos livros Só Não É Rico Quem Não Quer, Fábricas Milionários e Fórmula Online. Se você está gostando das dicas desse canal, assine ele para receber sempre novos vídeos sobre investimentos e compartilhe eles com quem precisa destes conhecimentos. E não deixe de visitar também o meu blog pessoal em marceloveiga.com.br. Espero te ver de novo e Deus te abençoe. Música 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 Música